Olá, eu sou Liza Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar com quem está pensando em pegar um empréstimo. Antes de ir ao banco ou a alguma financeira, vale tomar alguns cuidados. A primeira coisa é fazer uma análise da sua situação financeira, entender como você se tornou endividado e buscar soluções para esse problema. É preciso saber o quanto você ganha e para onde vai o seu dinheiro. Se você decidiu tomar um empréstimo, defina qual será seu uso. Se você não tiver um objetivo claro, pode acabar usando esse dinheiro para criar novas dívidas. É importante lembrar que o empréstimo é válido se você for usar esse dinheiro para trocar uma dívida de juros maiores por outra de taxas menores. Ao decidir pelo empréstimo, é preciso que as parcelas caibam no seu orçamento e vale ainda deixar uma reserva de 5% a 10% para imprevistos. Procure as melhores condições antes de fechar o contrato. Fale com o seu gerente e compare com outras instituições. Durante a pesquisa, fique atento às taxas de administração e também às taxas de juros. Entenda que prazos mais longos significam prestações menores e juros também menores, só que o total pago é bem maior. E por fim, fuja das situações em que você tiver que oferecer algum bem como garantia ao empréstimo. Mais notícias sobre economia você acompanha no portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Acompanhe também as pesquisas da coluna Economize, de terça a sábado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti